Centenas de barcos de dragagem operados por garimpeiros estão no rio Madeira, um dos maiores da Amazónia. Estão em busca de ouro depois de rumores de uma descoberta recente do minério. É uma denúncia da organização ambiental Greenpeace. As embarcações dedicadas à extração ilegal de ouro estão equipadas com bombas de água. Amarradas em filas, quase atravessam o rio.